Música A gente está com essa operação hoje aqui em Porto Alegre e em mais 5 locais do estado justamente para dar percepção de risco aos condutores de veículos que ainda não pagaram o seu IPVA não estão com licenciamento em dia, para buscar recuperar uma inadimplência que está em torno de 307 milhões de reais no estado inteiro e cerca de 572 mil veículos ainda circulam sem pagar o imposto e o licenciamento do veículo A gente está orientando já há bastante tempo os contribuintes do estado para que paguem seu IPVA em dia então a gente está com inadimplência ainda em torno de 12% no estado todo para que eles paguem o veículo, para que justamente não parem nessa habilidade que a gente está fazendo hoje Música